Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Roberta e hoje nós temos mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos, qual a importância dessa classificação, por que os cientistas optaram por alguns métodos de classificação para agrupar os seres vivos de acordo com algumas características específicas. Vem comigo? Então, nosso planeta tem uma grande biodiversidade. Existem cerca de 7 a 10 milhões de espécies estimadas de seres vivos habitando o nosso planeta, mas apenas cerca de 1 milhão e meio dessas espécies já foram estudadas, descritas e classificadas. Então, o processo de classificação, de dar nome aos seres vivos, às espécies, aos grupos de seres vivos é bastante importante para que os cientistas possam dar prosseguimento aos seus estudos, para que possamos conhecer melhor cada grupo de seres vivos, as suas características principais, como vivem, onde vivem, como se reproduzem e para que esses nomes sejam nomes conhecidos mundialmente. Vamos entender melhor sobre isso? Então, olha só, nesse slide que a gente está apresentando aqui para vocês, existe um grande número de espécies diferentes, cada uma com suas características próprias, cor, tamanho, estrutura corporal. E como não classificar esses seres vivos? Como não dar um nome que seja um nome que possa ser conhecido mundialmente? É por isso que a classificação existe. Imagina se nenhum desses seres vivos apresentados tivesse um nome. Se cada um tivesse um nome em um país diferente, em uma cidade diferente, se a onça no Brasil fosse onça, em outro país fosse outro nome. Então, por isso, o nome científico foi utilizado, tem sido utilizado para padronizar, para padronizar e para que esses seres vivos sejam conhecidos mundialmente com apenas aquela nomenclatura. Imagine aí dentro de um grupo de borboletas. Dentro de um grupo de borboletas, nós temos ali também várias espécies de borboletas, cada uma com suas características próprias. Elas têm características em comum, porém, as espécies têm características próprias. Então, é por isso que é importante classificar, dar nome aos seres vivos. E a classificação facilita também outros processos. Além da identificação de cada ser vivo, facilita também o estudo dos hábitos, da moradia, de onde eles moram, identificar a origem desses seres vivos, também facilita para os pesquisadores, para os cientistas, planejar as melhores estratégias de conservação dessa biodiversidade. Facilita também o estudo para a seleção de algumas espécies que são úteis para nós, para nós, seres humanos, na indústria farmacêutica, na indústria de medicamentos e por aí vai. E aí nós temos alguns critérios que são utilizados, que são adotados pelos pesquisadores, pela ciência, para classificar estes seres vivos. Então, um deles é as semelhanças que eles têm no corpo, semelhanças físicas, a forma como o corpo funciona, como o organismo funciona internamente e externamente, a forma de reprodução, como eles se reproduzem e as semelhanças genéticas. Então, o estudo do DNA também facilita muito os critérios de classificação desses seres em uma espécie ou em outra espécie. Outras características também são importantes nesse processo de classificação. A forma como eles se alimentam, qual tipo de nutrição, se eles produzem seu próprio alimento pela fotossíntese ou se eles precisam buscar na natureza as fontes de energia. A forma como eles obtêm oxigênio. Alguns seres vivos usam outras fontes de energia, outros elementos para produzir energia que não é o oxigênio. A forma de reprodução, se é reprodução sexuada ou assexuada. E como o corpo se sustenta, no caso dos animais vertebrados ou invertebrados. Então, observando essa imagem, nós podemos fazer vários agrupamentos. Então, nós temos animais que são vertebrados, que têm um esqueleto interno compondo o seu organismo. Temos animais que voam, temos animais que não voam. Então, existem vários critérios que a gente pode estar adotando para classificar, para agrupar esses seres vivos de acordo com as características que cada um tem. Então, é importantíssimo a gente estudar isso. E quem foi o primeiro pesquisador, a primeira pessoa a idealizar, a pensar num processo de agrupamento? Quem foi esse iluminado, vamos dizer assim, que pensou e falou assim, não, mas espera aí, vamos entender como a gente pode agrupar esses seres vivos? O que esse aqui tem em comum? O que esse outro aqui não tem? Por que a gente pode agrupar assim? Por que a gente não pode agrupar assim? Foi Aristóteles. Então, Aristóteles era um filósofo grego, que viveu antes de Cristo, e ele fez uma primeira classificação, uma classificação mais simplificada. Ele classificou os animais em animais com sangue e animais sem sangue. Aqui a gente tem um cronogramazinho, uma tabelinha mostrando como Aristóteles fez essa separação. Então, ele colocou, por exemplo, a baleia, lagarto, lambari, como animais com sangue. Animais sem sangue. Aí ele ainda fez uma outra classificação. Sem sangue de corpo duro, sem sangue com corpo mole. E aí, sim, esse foi o primeiro registro de classificação dos seres vivos. Esse critério foi aprimorado ao longo dos anos. E aí veio um outro pesquisador naturalista chamado Calvon Linné, mais conhecido como Linnéu para nós aqui. E ele foi o primeiro a tentar classificar os seres vivos com base em outras características, características mais estruturais, a forma do corpo, a anatomia, como que esse ser vivo se locomove, a estrutura geral do seu corpo. E nesse sistema proposto por Linnéu, que ele é vigente até hoje, ele só foi agora mais elaborado, aprimorado, ele usou o termo espécie, que é a unidade básica da classificação. Ou seja, indivíduos de uma mesma espécie são aqueles indivíduos que têm muitas características em comum. Nós vamos aprender de forma mais aprofundada esse conceito de espécie, que é o conjunto de organismos vivos que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. O indivíduo que faz parte da mesma espécie, indivíduos da mesma espécie, eles são capazes de gerar descendentes, eles se reproduzem entre si. E esses descendentes, esses filhotinhos, também, quando estiverem na idade, na fase adulta, eles vão conseguir se reproduzir. Coloquei um exemplo aí do urso, né? Então, o urso, com a ursa, eles conseguem se reproduzir e gerar um descendente, que é um ursinho. E esse ursinho, quando estiver na fase adulta, ele também vai conseguir reproduzir. Então, por isso, por esse critério, nós podemos afirmar que esse grupinho aí de ursos é da mesma espécie. Olha só um outro exemplo. Coloquei aqui de novo o urso, indivíduos de mesma espécie, conseguem se reproduzir, gerar descendentes férteis. O coelho e o gato, eles têm algumas características em comum, eles têm algumas semelhanças, não têm? Por exemplo, o corpo deles é coberto por pelos, né? Mas, eles não conseguem reproduzir entre si. O coelho não consegue cruzar com a gatinha, e não conseguem ter filhotes. Então, eles são de espécies diferentes. E essas categorias taxonômicas, essa divisão, esse agrupamento de seres vivos, que foi proposto por Lineu, ele foi aprimorado, ele foi se desenvolvendo, os cientistas usaram a proposta inicial de Lineu para elaborar outros processos, outros critérios de classificação, mas esse é um tema da nossa próxima aula. Agora, eu quero que você revise, assista essa videoaula, quantas vezes achar necessário. Tenta descobrir aí, nos slides que a gente apresentou, quantas espécies diferentes foram apresentadas para você. E que tal escolher um desses indivíduos, um desses seres vivos, estudar um pouquinho mais sobre ele, aprofundar sobre o seu modo de vida, seu hábito, como se reproduz, onde vive, quais são as suas características principais. Eu fico por aqui, e vejo você na próxima aula. Até mais! Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta, e dando sequência ao nosso estudo sobre a classificação dos seres vivos, hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre as categorias taxonômicas. Lembra o que nós falamos nas aulas anteriores, que é muito importante classificar os seres vivos em grupos específicos, de acordo com as características que eles têm? Falamos também sobre os primeiros cientistas a tentarem agrupar esses seres vivos de acordo com características. O primeiro deles foi Aristóteles, que agrupou animais com sangue e agrupou os animais sem sangue. Falamos também do Linneu, que foi um naturalista que aprofundou um pouco mais sobre os critérios de classificação e classificou, agrupou os seres vivos de acordo com a estrutura do corpo, com a anatomia do corpo. Está lembrado, não é? Pois é. Falamos também sobre o conceito de espécie. Vamos ver se lembra. Conjunto de seres vivos capazes de cruzar entre si, de reproduzir entre si e gerar descendentes que também irão se reproduzir posteriormente. E aí eu apresentei para vocês o urso, que são indivíduos da mesma espécie, e falei também de indivíduos de espécies diferentes, citando como exemplo quem? O gato e o coelho. Estão lembrados disso aí, né? Se não estiver lembrando, volta lá na aula anterior. Nós vamos aprofundar e agora entender como que os cientistas, a partir de Linneu, conseguiram fazer, criar outras categorias taxonômicas para fazer agrupamentos maiores de seres vivos até chegar ao agrupamento mais específico, que é a espécie. Vamos lá, então? No sistema atual de classificação, as categorias taxonômicas, elas servem para agrupar os seres vivos a partir da espécie até um agrupamento maior, que a gente chama de reino. E, dentro, entre o reino e a espécie, nós temos outras categorias taxonômicas que a gente vai colocando, agrupando esses seres vivos até separar aqueles que são da mesma espécie daqueles que são de espécies diferentes. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos as espécies semelhantes, que têm semelhanças entre si, são agrupadas dentro de um mesmo gênero. E os gêneros semelhantes, eles estão dentro de uma família. E assim vai. Famílias semelhantes são agrupadas dentro de uma mesma ordem. Indivíduos que estão numa mesma ordem, em ordem semelhante, são agrupadas numa mesma classe. Classes semelhantes, indivíduos que estão agrupados em classes semelhantes, são agrupados também em um grupo maior chamado de filo. E indivíduos que estão em filo semelhantes, estão no mesmo reino. Vamos entender melhor isso aqui? Nós vamos pegar agora dois exemplos de animais, o cão e o lobo. Vocês conseguem ver que existem semelhanças entre o cão e o lobo? Eles são parecidos, não são? Por que eles são parecidos? Porque eles estão agrupados em várias categorias taxonômicas. Várias dessas categorias taxonômicas, o cão e o lobo se incluem nela. Por isso, eles têm muitas semelhanças. Então, o primeiro grupo onde eles estão agrupados, a primeira categoria em que eles estão agrupados é o reino. Tanto o cão quanto o lobo pertencem ao reino animalia ou reino animal, porque eles têm características de animais. Além de pertencerem ao mesmo reino, eles também fazem parte do mesmo filo. Cordata são animais vertebrados. Então, eles também têm essas características em comum. fazem parte do mesmo reino, do mesmo filo e também da mesma classe. Olha só como eles são semelhantes. Eles são mamíferos. As fêmeas produzem leite para amamentar os seus filhotes. Então, revisando. Lobo e cão pertencem ao mesmo reino, ao mesmo filo, à mesma classe e também à mesma ordem. Qual é a ordem do lobo e do cão? Carnívora. Tem características próprias dessa ordem. Carnívora. E também pertencem a uma mesma família. Caníde. De novo. Pertencem ao mesmo reino, animalia, ao filo, cordata, à classe mamália, à ordem carnívora e à família. Caníde. Será se parou por aí? Vamos ver. Não, eles também pertencem ao mesmo gênero. Canis. Então, gente, eles têm muitas características em comum. E pelo fato de terem bastante características em comum, eles estão dentro de todas essas categorias taxonômicas. Mas será se eles são da mesma espécie? O lobo e o cão, eles conseguem se reproduzir entre si? Consegue gerar descendentes? Se uma cachorrinha namorar com o lobo, o macho lobo, será se eles vão conseguir ter filhotes? Não. Aí sim a gente consegue separar o cão em uma espécie e o lobo em outra espécie. Então, o cão faz parte da espécie canis familiares e o lobo canis lupus. É a única diferença que existe entre eles. Eles estão agrupados em várias categorias taxonômicas, exceto a espécie. O cão é de uma espécie e o lobo é de outra espécie. Lembra que nós falamos que a espécie é o conjunto de organismos vivos capazes de cruzar, de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Então, por conta disso, essa característica do lobo não é a mesma do cão. Por isso, eles não conseguem se reproduzir entre si e, portanto, eles são de espécies diferentes. Cada espécie, quando a gente vai catalogar, quando a gente vai escrever, existem regras para a gente dar nome às espécies. Então, as espécies geralmente são descritas, são registradas em uma língua que já não se usa mais, que é a língua latim. Que é o latim. E o nome das espécies geralmente são dois nomes. Um nome que representa o gênero e o outro nome que representa o nome específico. Quatro exemplos para vocês. Homo sapiens, que é o nome da nossa espécie. Nós, seres humanos, somos seres vivos, não somos? Então, nós também temos o nome da nossa espécie. Homo sapiens. Ali, coloquei a bananeira, o pé de banana é um ser vivo. As plantas são seres vivos, não são? Então, o pé de banana também tem o seu nome, o nome da espécie. Musa paradisíaca. Nome até bonito, não é? Coloquei também o nome científico do gato doméstico. Do gatinho aí que você tem de estimação, se você tiver. Félis catos. E o cão, como nós já descrevemos aí anteriormente, o nome científico do cão é canes familiares. Todo nome científico, como falei, ele é escrito com dois nomezinhos. É um nome composto, né? Por isso que é chamado de nomenclatura binominal ou binomial. O primeiro nome vem com a inicial maiúscula e o segundo nome com a inicial minúscula. E quando a gente escreve esse nome científico, o nome da espécie em algum texto ou em qualquer registro que a gente fizer, o nome da espécie tem que estar destacado no texto. Principalmente, preferencialmente, numa letrinha chamada de itálico. Deve estar descrito em itálico ou está também sublinhado no texto. Hoje é isso. Quero que você revise e assista essa videoaula quantas vezes achar necessário. Pesquise sobre a classificação taxonômica de algum ser vivo que você gostaria de aprofundar mais e conhecer melhor sobre ele. Ok? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre os seres vivos e vamos ver onde eles estão agrupados dentro dos cinco reinos que já foram descritos e catalogados. Vem comigo? Lembram na aula anterior que nós falamos sobre a importância da classificação de seres vivos, de agrupar os seres vivos de acordo com características em comum? Pois é! Agora nós vamos estudar os cinco reinos. Esses cinco reinos, eles agrupam os seres vivos de acordo com características próprias de cada um desses reinos. Vamos ver cada um deles separadamente? Então vamos lá! Esses grupos foram classificados, foram catalogados, principalmente de acordo com o seu modo de nutrição, ou seja, a forma como eles se alimentam, a forma de obter oxigênio para a respiração das células, a forma de reprodução e a forma como o corpo desses seres se sustenta. Então o primeiro grupo, o primeiro reino que nós vamos ver é o reino monera. O que é isso? Reino monera. É um reino onde estão agrupados as bactérias e as árquias, que são seres que têm nutrição autotrófica ou heterotrófica. Para quem não lembra, vamos revisar aqui um pouquinho. Seres vivos autotróficos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, utilizando principalmente gás carbônico e a luz do ambiente, para gerar e produzir energia para o seu próprio corpo. Mas as bactérias também, algumas espécies, muitas espécies, têm nutrição heterotrófica, ou seja, precisam buscar na natureza as fontes de energia para se manterem vivas. Muitas espécies têm respiração aeróbica, ou seja, utilizam oxigênio para respirar, e outras têm a respiração anaeróbica. E aí elas utilizam um processo chamado fermentação, que é, inclusive, muito importante. Nós utilizamos dessa característica desses seres vivos para produzir muita coisa para nós. Mais para frente eu falo sobre isso. As bactérias e as árquias têm um tipo de reprodução, que é chamado de reprodução assexuada. Uma célula se divide em duas, idênticas entre si, e elas vão se multiplicando assim. E a forma das suas células, a organização das células das bactérias e das arcas é bem simplificada. Elas são seres procarióticos, unicelulares, ou seja, uma célula já é um indivíduo todo. E essa celulazinha é procariótica por quê? Porque ela não possui um núcleo separadinho por membrana. Ou seja, o material genético, o DNA das bactérias e das arcas, fica todo solto no citoplasma da célula. Por isso elas são chamadas de procarióticos. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? E um exemplo de divisão, de reprodução dessas células, desses seres vivos. Como nós falamos, reprodução por divisão binária. Uma célula se divide em duas, revisando que as bactérias e as arcas são seres unicelulares procarióticos. Vamos para o reino protoctista? Olha só que nome interessante. Protoctista. Nesse grupo, nesse reino, a gente inclui as algas e os protozoários. As algas têm nutrição autotrófica, ou seja, produzem seu próprio alimento, principalmente através da fotossíntese. Os protozoários não, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, eles têm nutrição heterotrófica. A respiração da maioria deles é aeróbica, ou seja, eles usam o oxigênio para respirar. E se reproduzem prioritariamente por reprodução assexuada. De novo, uma célula se divide em duas, formando dois seres vivos idênticos geneticamente entre si. Mas algumas espécies também se reproduzem de forma assexuada. A organização das células, a eucariótica, diferente lá das bactérias e das árqueas, que são células procarióticas. Aqui no reino protoctistas, nós já temos seres eucarióticos, ou seja, a célula possui um núcleo separadinho por membrana. Ou seja, o DNA da célula desses indivíduos está guardado dentro de um compartimento chamado núcleo. E aí, dentro desse grupo de protoctista, como nós já falamos, incluímos, então, as algas e os protozoários. As algas, como nós falamos, são seres autotróficos. São seres extremamente importantes para a produção de oxigênio que nós utilizamos na nossa respiração. E os protozoários existem várias espécies que são seres de vida livre, como coloquei no exemplo para vocês o paramécio. É um protozoário que vive em ambientes úmidos, em restos de matéria orgânica. Não causa mal para ninguém. Mas temos espécies causadoras de doenças, como aquele que causa doença de chagas, a malária e outros exemplos por aí. Vamos, então, para o reino funge. Fungi tem a ver com fungo. Não é isso? Então, dentro desse reino, nós temos como representantes os fungos. Os fungos têm nutrição heterotrófica, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Eles precisam buscar na natureza suas fontes de energia. E têm respiração aeróbica. Algumas espécies têm respiração aeróbica, ou seja, usam oxigênio para respirar. Outros têm respiração aeróbica. Na falta do oxigênio, eles respiram de forma anaeróbica, fermentando a matéria orgânica, através de um processo chamado fermentação. Reprodução dos fungos. Pode ser assexuada, ou seja, uma célula se divide em duas, ou sexuada, quando eles trocam material genético entre si. A organização das células dos fungos, assim como no reino protoctista, eles são eucarióticos. Porém, existem espécies que são uni- ou pluricelulares. Espécies formadas por uma única célula e espécies formadas por várias células. Esse grupo de seres vivos, o reino funge, são seres extremamente importantes. Por quê? Porque são eles os grandes responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Pela transformação dessa matéria orgânica morta em substâncias simples que vão novamente entrar nos ecossistemas e as plantas vão assimilar ali, como adubo, para se desenvolverem novamente. Então, essas espécies que usam a respiração anaeróbica, tanto fungos quanto bactérias, são os principais seres decompositores do nosso planeta. E, além disso, muitas espécies são utilizadas também para produzir substâncias úteis para nós, como o álcool, o iogurte, o queijo e outros alimentos fermentados. Você sabia disso? Pois é. Vamos, então, para o reino plantae. Plantae significa o quê, gente? Planta, não é isso? Então, todas as plantas estão agrupadas dentro do reino vegetal ou reino plantae. Todas elas são seres autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Utilizam a luz do sol e o gás carbônico para produzir compostos orgânicos, que a gente chama de carboidratos, açúcares. E esses carboidratos e açúcares são utilizados como fonte de alimento para todos os demais seres vivos que não são autotróficos. E liberam também, através da fotossíntese, o gás oxigênio, que nós utilizamos na nossa respiração, inclusive as plantas também, porque as plantas também respiram. As plantas têm respiração aeróbica, ou seja, usam oxigênio também para respirar. Muitas espécies se reproduzem de forma assexuada. De forma assexuada, muitas espécies usam os dois tipos de reprodução, dependendo das condições em que elas se encontram. É bem interessante as formas de reprodução das plantas. As células das plantas são eucarióticas. Lembra o que nós falamos sobre isso? A célula possui o núcleo compartimentado por membrana, ou seja, o DNA, o material genético das células dos vegetais, está guardadinho dentro do núcleo. E as plantas são seres pluricelulares, ou seja, são formados por várias células. Então é isso. Tem um exemplo de uma floresta, onde existem várias espécies de plantas diferentes, inúmeras espécies. E coloquei um alface, porque os alimentos que nós ingerimos de origem vegetal fazem parte do reino das plantas. Vamos para o reino animalia, ou seja, o reino ao qual pertencem todos os animais. Todos os animais têm algumas características próprias, ou seja, todos eles são heterotróficos, ou seja, não são verdinhos como as plantas, então não fazem fotossíntese, precisam buscar na natureza suas fontes de energia, precisam se alimentar. Tem respiração aeróbica, ou seja, usam oxigênio na respiração como fonte também de energia para acessar lá nas células, e essas células usarem o oxigênio para produzir energia. Tem reprodução sexuada, ou seja, existe troca de material genético, existe fecundação, principalmente da célula reprodutora feminina com a célula reprodutora masculina. E aí surgem indivíduos, filhotes, que não são idênticos aos seus pais. Tem semelhanças, mas não são idênticos, porque tem características de pai e da mãe. As células dos animais são eucarióticas, tem lá o material genético guardadinho dentro do núcleo, e os animais são seres pluricelulares, ok? Aqui eu coloquei para vocês vários exemplos de animais. Então, a biodiversidade do reino animal é gigantesca, é muito grande. Inclusive nós, seres humanos, que pertencemos ao reino animal. Esse exemplo aí de categorias taxonômicas é um modelo que os cientistas empregam para agrupar os seres vivos. Não é o único. Existe, por exemplo, um outro modelo que é chamado de domínio. Nesse modelo de domínio, os seres procarióticos, as árqueas e as bactérias, elas já não estão dentro só do reino monera. Elas estão em dois domínios, domínio árquea e domínio bactéria. E os demais seres vivos, que são eucarióticos, dentro do domínio eucária. É um outro modelo de classificação dos seres vivos, também é bastante utilizado. E tudo isso serve para facilitar o estudo, facilitar a pesquisa, facilitar o agrupamento dos seres de acordo com as características que eles têm. Eu fico por aqui. Agora eu quero que você revise essa videoaula, assista a aula quantas vezes achar necessário. Revise todo o conteúdo que nós vimos sobre classificação e agrupamento dos seres vivos. Pesquise sobre um ser vivo que você gosta. Tente descobrir qual o nome científico dele e em quais categorias taxonômicas ele pertence. Não é mesmo? E desafio para hoje. Consegue identificar quantas espécies de animais nós apresentamos para vocês aqui? Quero ver, hein? Eu fico por aqui e vejo você na próxima aula. Até mais! Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos estudar sobre os vírus. Mas antes eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês. Você conhece algum vírus? Já ouviu falar sobre os vírus? Na sua opinião, os vírus são seres vivos ou são seres não vivos? Os vírus causam doenças? Será? Vamos entender isso melhor? Vem comigo! Você sabia que todos os vírus necessitam obrigatoriamente de outros seres vivos para sobreviverem? É verdade! Os vírus não são células completas. São seres ultramicroscópicos. Ou seja, são seres tão minúsculos, tão minúsculos, que só é possível visualizá-los através de um microscópio especial, chamado de microscópio eletrônico. É por isso que os vírus são seres ultramicroscópicos. É necessário ampliar a nossa imagem, o nosso campo de visão, muitas, muitas e muitas vezes para que consigamos visualizar esses seres. Eles não possuem uma organização celular. E é aí que entra uma questão. Será se os vírus podem ser considerados seres vivos? Porque eles não são células completas. Eles não têm uma estrutura celular completa como a dos demais seres vivos. E é por isso que até hoje não podemos colocar, inserir os vírus em nenhum outro grupo, nenhuma classificação dentro daquelas classificações lá da taxonomia, né? A gente não consegue agrupá-los dentro do grupo de seres vivos. Mas eles têm algumas características de seres vivos. Eles possuem um material genético, um único material genético, que pode ser DNA ou RNA. Eles não têm os dois materiais genéticos como os outros seres vivos têm. E esse material genético dos vírus, ele é envolvido por uma capa, por uma cápsula de proteína que é chamada de capsídeo. Ou seja, os vírus são seres muito simples. Um material genético dentro de uma capinha que protege esse material genético, que é chamado de capsídeo. Os vírus, por isso, só conseguem se reproduzir dentro de outras células. Então, se os vírus não são células completas e eles precisam se multiplicar, eles têm que usar o material genético de outras células, de outros seres vivos. E é por isso que eles invadem células de outros seres vivos, tanto de plantas quanto de animais ou de bactérias, ou as nossas células. E, ao invadir essas células, eles obrigam as células dos hospedeiros, dos seres vivos que eles infectaram, eles obrigam essas células a se multiplicarem, a reproduzirem cópias deles mesmos. Por isso, nós chamamos os vírus de parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, parasita porque ele invade células de outros seres vivos. Ele contamina as células de outros seres vivos. Intracelulares porque ele infecta as células. Ou seja, ele entra dentro das células. Por isso, intracelulares. E obrigatórios por quê? Porque é a única forma que eles possuem de se reproduzirem. Fora das células, fora das células dos outros seres vivos, os vírus são inertes. Ou seja, eles não fazem nada. Eles não conseguem nem mesmo se reproduzir. Então, como eles não são formados por células, a gente, como nós já falamos, os vírus não se enquadram em nenhum grupo de seres vivos. Portanto, há uma dúvida entre o meio científico se podemos classificar os vírus como seres vivos ou como seres não vivos. Até hoje, a gente não tem essa resposta. Um resuminho aqui. Vírus são seres acelulares. Ou seja, não são formados por células. Pelo fato de não serem células completas, precisam se reproduzir dentro de outras células. Por isso, infectam células, contaminam, invadem células de outros seres vivos. Por isso, também são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. E pelo fato de serem parasitas intracelulares obrigatórios, todos os vírus, sem nenhuma exceção, são causadores de doenças. Algumas doenças causadas por vírus, gripe, sarampo, dengue, covid-19 e por aí vai. Vamos entender melhor sobre a reprodução dos vírus? Como nós já falamos, os vírus, quando eles estão fora das células hospedeiras, eles não têm nenhuma atividade. Ou seja, eles não conseguem se reproduzir. Eles são inertes. É como se fossem pequenos cristalzinhos, areia, solta. Não tem atividade. Não tem atividade fora da célula hospedeira. E para que ele consiga se reproduzir, ele precisa entrar em contato com a célula hospedeira. Ou seja, ele consegue perfurar, penetrar nas células de plantas, de animais, de bactérias. E quando ele faz isso, ele entra também e se acopla, ele se funde ao material genético, ao DNA dos seres que ele está invadindo, que são, como falei, os outros seres vivos. Quando ele consegue acoplar o seu material genético com o material genético da célula hospedeira, o que acontece? A célula infectada passa a copiar, a reproduzir várias cópias, vários vírus, vários e vários e vários outros vírus. Ou seja, a célula humana, por exemplo, que foi infectada por um vírus, ela passa a reproduzir outros vírus, ao invés de multiplicar células humanas. Então é por isso que todos os vírus causam doenças. Porque eles entram na célula e obrigam a célula a produzir cópias deles mesmos, porque eles não dão conta de fazer isso. E aí, infectando a célula, vários e vários outros vírus são ali produzidos. Esses novos vírus vão infectar novas células e aí acontece uma reação em cadeia. O organismo adoece porque desestabiliza o seu metabolismo. Por exemplo, o vírus da gripe, ele vai invadir células respiratórias e a pessoa passa a ter vários sintomas por conta dessa invasão, por conta dessa infecção viral. E ali, novos e novos vírus vão sendo produzidos, até que o organismo consiga, se tiver em uma boa imunidade, combater esses vírus. Então é isso. Todos os vírus são seres parasitas intracelulares obrigatórios. Precisam invadir novas células para produzirem cópias de si mesmos. E todos eles, por isso, causam doenças. Nós vamos ver algumas viroses humanas, mas esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Revise, assista essa videoaula quantas vezes achar necessário. Faça um desenho representando o ciclo de reprodução dos vírus, já que agora você já sabe que ele precisa invadir novas células, outras células para se reproduzir. Por hoje é só. Até a próxima. Olá pessoal, aqui é a professora Roberta, e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os vírus e vamos conhecer algumas viroses humanas, ou seja, algumas doenças causadas pelos vírus. Mas antes disso, vamos revisar um pouquinho sobre eles? Quem são os vírus? Como eles são? O que eles fazem? Quem não assistiu a aula anterior, assista para que vocês consigam dar uma sequência na aula de hoje. Mas mesmo assim a gente vai dar uma revisadinha básica para que a gente possa entender melhor sobre essas doenças causadas por vírus. Lembra que nós falamos que todos os vírus são seres parasitas intracelulares obrigatórios? Que eles não conseguem se reproduzir fora de outras células, porque eles não são células completas. Lembram disso? Lembra também que nós falamos que pelo fato de eles invadirem células, eles acabam causando doenças, eles acabam infectando as células hospedeiras para que eles consigam se reproduzir. E ao fazer isso, eles desequilibram todo o sistema dos organismos que eles infectaram, causando doenças. Então hoje nós vamos entender e conhecer algumas doenças causadas por vírus nos seres humanos. Lembrando que os vírus, eles causam doenças, eles parasitam outros seres vivos, como bactérias, como plantas, como outros animais também. Mas hoje nós vamos focar nas viroses humanas, ok? Vamos lá então? Algumas dessas viroses, vamos ver a primeira, gripe e resfriado. São duas doenças separadas, porém, elas têm sintomas parecidos. A gripe, tanto a gripe quanto o resfriado, causa no organismo da pessoa sintomas como coriza, nariz entupido, tosse, aquela indisposição, espirro. Então, gripe, causada por um tipo de vírus, resfriado, causado por outro tipo de vírus. No caso da gripe, os sintomas podem ser um pouco mais intensos, por exemplo, com febre. No resfriado, não é comum a pessoa ter febre. E nos dois casos, os vírus, eles são espalhados a partir de gotículas, que uma pessoa infectada pode estar transmitindo aí no ar, e aí a pessoa inala essas gotículas contaminadas com o vírus da gripe, ou do resfriado, e também pode se contaminar. Também é muito comum a pessoa se contaminar quando ela leva a mão contaminada à boca, ao nariz, costa o nariz com a mão contaminada. Por isso é muito importante a gente estar sempre higienizando as nossas mãos. Uma outra doença também causada por vírus, e que a gente ouviu muito falar sobre ela, não é mesmo? É a COVID-19, que também tem sintomas semelhantes aos sintomas da gripe, porém, a COVID, ela pode levar a casos mais graves, com sintomas também mais profundos, mais específicos, como, por exemplo, fraqueza, dores nas articulações, vômito, dor na garganta, e dificuldade para respirar. Então, o vírus da COVID-19 tem semelhanças em relação a sintomas com o vírus da gripe, porém, é uma doença que, pelo fato de ser uma doença nova, ter surgido aí há pouco tempo, ela trouxe algumas novidades aí em relação a sintomas, e pode, inclusive, levar à morte. A gente já está aí com o controle da COVID, pelas formas que foram feitas aí de prevenção, principalmente também pela vacinação. Então, para prevenir essas doenças, gripe, COVID-19, resfriado, as formas de prevenção são semelhantes. Higienizar bem as mãos, lavar sempre as mãos com frequência, evitar ficar levando mãos à boca, ao nariz, evitar aglomerações, não é mesmo? Evitar torcer ou espirrar próximo de outras pessoas, para que a gente consiga reduzir aí a transmissão dessas doenças. A vacina também é um método super importante, e ela foi um dos métodos que favoreceu o controle da pandemia da COVID-19, graças aos esquemas vacinais adotados aí no mundo inteiro, a COVID conseguiu aí ser controlada, dentro do que a gente está tendo aí de controle atual. Lembrando, gente, que vacina é um método preventivo, porém, os vírus são seres que continuamente vão sofrendo mutações em seu material genético. E é por conta disso que, para muitas doenças, é necessário tomar doses de reforço das vacinas. Nós vamos aprofundar sobre isso nas próximas aulas. Vamos ver um pouquinho agora sobre a poliomielite. Na maioria das pessoas, a poliomielite, ela causa sintomas leves, febre, um mal-estar, aquela indisposição. Porém, em alguns casos, o vírus da poliomielite pode atacar o sistema nervoso. E atacando o sistema nervoso, pode comprometer os movimentos do corpo, causando paralisia. É por isso que a poliomielite também é conhecida como paralisia infantil. Porque é uma doença que acomete e acometia crianças, principalmente. E o controle da poliomielite é feito através de vacinação. Principalmente na faixa etária de 0 a 5 anos, que é a faixa etária onde o Ministério da Saúde reforça todo o processo de vacinação contra a poliomielite. Como que a pessoa adquire esse vírus? Através da ingestão de água, de alimentos contaminados, contato com saliva, com fezes de pessoas doentes. No Brasil, a poliomielite já é considerada uma doença erradicada. Ou seja, não existem registros de novos casos dessa doença há muitos anos. E isso graças ao processo, ao esquema de vacinação que acontece no Brasil. Porém, a vacinação ainda é recomendada. E todas as crianças nessa faixa etária devem ser vacinadas, porque o vírus ainda existe. O vírus ainda está circulando em outros países. E ele pode chegar ao Brasil e provocar novamente casos da doença. Essas campanhas de vacinação são importantes justamente para esse controle. Como já falei, a poliomielite está erradicada no Brasil, porém o vírus ainda está circulando aí. Então é importante sempre estar com o cartão de vacina em dia. Vamos falar um pouquinho sobre o sarampo? Já ouviram falar do sarampo? Recentemente nós tivemos notícia de surtos de sarampo em algumas regiões do Brasil. O sarampo é uma doença também causada por vírus. Acomete principalmente crianças na faixa etária de 0 a 10 anos. Mas pode acometer adultos também que não foram vacinados na época correta. O sarampo ele causa, provoca tosse, febre alta, manchas vermelhas no corpo. Geralmente é uma doença que não causa maiores transtornos. Mas em alguns casos ela pode sim manifestar, a pessoa pode manifestar a forma mais grave da doença. Principalmente em crianças ou em adultos que não estão com uma nutrição muito adequada. Ou seja, o sistema imunológico não está trabalhando muito bem porque a pessoa está desnutrida. A transmissão do sarampo também é feita através das vias respiratórias, ou seja, através do contato com pessoas contaminadas. E a melhor prevenção é a vacinação. Rubéola, já ouviram falar da rubéola? Também uma doença muito comum em crianças, com sintomas bem parecidos com a gripe, porém ainda podem aparecer aí algumas manchinhas no corpo. Manchas em tons rosados na pele. É uma doença bem tranquila, não avança para sintomas mais graves, porém é uma doença muito preocupante em mulheres grávidas. As mulheres, quando grávidas, se adquirir a rubéola, o vírus passa pela placenta e pode contaminar o bebê, pode contaminar o feto em desenvolvimento. E aí, nesse caso, atingindo o feto, o vírus pode prejudicar o desenvolvimento da criança, provocando algumas alterações no seu organismo, principalmente a surdez. Então, o vírus da rubéola é um vírus preocupante para mulheres grávidas. Por isso, a vacinação também é importante para essa doença. A catapora. Alguém aí já teve catapora na sua casa? Já ouviu falar dessa doença? Antigamente era muito comum as crianças terem catapora. Hoje, ela já está bem controlada também por conta da vacinação. A catapora, ela provoca no organismo bolinhas na pele, bolinhas, pequenas bolinhas com água. E isso causa um certo desconforto no corpo da criança. Também é uma doença bem tranquila, raramente ela avança para sintomas mais graves, mas é necessário evitar coçar o corpo, caso a pessoa tenha adquirido a catapora, evitar coçar para não acontecer infecções secundárias por bactérias, quando a gente passa a mão suja, a unha contaminada aí naquelas bolinhas, pode acontecer de contaminar o corpo com bactérias que vão gerar outras infecções. A cachumba já é uma doença que atinge as glândulas salivares. A parótida, que é uma glândula salivar, que fica próxima aqui à região da orelha, atrás da orelha. E é por isso que a pessoa, quando ela está com cachumba, ela fica com essa região aqui do pescoço, mas a volumada, fica um volume bem alto. O vírus, ele atinge especificamente essa região do corpo da pessoa. Também é uma doença que transcorre muito bem, porém, é preciso fazer repouso para que o vírus não se espalhe e não atinja outros órgãos, como testículos, como os ovários, que podem causar esterilidade no homem e na mulher. Para o sarampo, para a rubéola, para a catapora e para a cachumba, a melhor prevenção é a vacinação. Então, não existe outra forma de prevenção tão eficaz contra essas doenças quanto a vacinação. Geralmente, essas doenças se manifestam de forma mais tranquila. Quando as pessoas são vacinadas, pode acontecer dela ter a forma mais branda, mais leve da doença, sem nenhum transtorno maior. Então, hoje nós falamos sobre doenças muito importantes, que são transmitidas principalmente pelo contato com vias respiratórias, contato do vírus pelas vias respiratórias. Hoje eu vou ficando por aqui. Revisa esse conteúdo, assista essa videoaula quantas vezes achar necessário. Que tal fazer uma listinha no seu caderno de quantas, de quais dessas doenças você já adquiriu, ou de quais dessas doenças você já recebeu a vacina? Tudo bem? A gente fica por aqui. Eu vejo você na próxima aula. Até mais!